E aí pessoal, beleza? Aqui é o Mattsdair e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom galera, dessa vez estou de volta com vocês com a nossa querida série de Minecraft Império com mais um episódio. E bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou voltar um pouquinho ali com a nossa saga do Witcher que eu dei uma parada pra dar uma pesquisada, mas eu voltei com ela, beleza? Vou voltar. Vocês esperem que eu tô voltando. E é isso aí pessoal, bora lá galera. Bom, no vídeo de hoje o que nós iremos fazer? Nós iremos mexer com um negocinho que eu vou precisar um pouco mais à frente assim que eu começar a fazer as magias de verdade. Isso aqui galera, que eu tô fazendo é tudo preparação. Tá meio chato? Tá meio chato, admito que tá chato pra vocês. Mas eu não conheço o mod, então eu tenho que fazer tudo devagar, certinho, entendeu? E tudo isso aqui que eu tô fazendo é preparação para o mod funcionar, beleza? Bom, eu trouxe pra cá a nossa Witch Oven e o nosso Witch Cauldron. E aqui pessoal, deixa eu só matar essa aranha antes, porque senão ela vai me atrapalhar aqui. Beleza. E eu coloquei perto aqui do altar justamente porque eu vou fazer mais um, mais um apetrecho aqui do Witcher que eu vou precisar mais à frente para fazer os rituais. Então vamos lá galera. O Witcher aqui, os rituais que ele faz é com círculos de magia galera. É um negócio meio tipo macabro mesmo. Então eu preciso de muitas coisas para fazer eles e tal. Às vezes tem itens que eu preciso fazer. Então não adianta eu tentar fazer um ritual agora de círculo de magia, mesmo que seja um fraquinho. Sendo que eu vou precisar mexer com mais coisas mais à frente. Então eu faço tudo o que eu preciso, depois eu só deixo a parte legal para vocês, beleza? E vamos lá pessoal, o que eu vou mexer hoje? Hoje eu vou mexer um pouco com essa coisinha aqui que é a distillery. Que é a destiladeira mais ou menos. É mais ou menos, eu acho que esse é o nome certo. Bom galera, aqui a gente vai precisar de clay jar, a gente vai precisar de iron ingot, o gold ingot e esse item aqui bicho. Que é o attuned stone. Essa attuned stone a gente vai precisar de um width of the magic, um diamante e lava bucket pessoal. Como vocês viram que eu tirei o iguana, eu consegui pegar diamante galera. Então nós já temos o diamante, certo? Deixa eu matar esse esqueleto aqui que tá ousado. Beleza. Nós já temos o diamante. Então o que a gente vai precisar? A gente só precisa aqui do width of the magic galera, que a gente consegue dessa forma. A gente coloca o nosso width of the magic, várias saplings de hoan wood. E o clay jar aqui embaixo, ele vai fazer o width of the magic pra gente e vai dar um wood ash pra nós. Então vamos fazer o seguinte galera, vamos lá. Só que eu tenho aqui 7 saplings de hoan. E isso aqui galera, não vai ser suficiente. Eu tenho certeza que não vai dar o nosso width of the magic, porque a chance é bem baixa. Tem vampiro pra caramba aqui mano, de onde tá surgindo esses vampiros velho? Eu vou ter que... Ai, me bateu. Me bateu, eu me ferrei. Ah, primeira vez que eu apanho pra um vampiro aqui na série gente. Primeira vez eu fui descuidado, mas eu ainda não me ferrei galera. Calma, que eu só tô com fraqueza. Se aparecesse ali que o meu sangue foi infectado, eu tava ferrado. Mas ainda não fui infectado pessoal, fiquem tranquilos. E bora lá galera. O que eu tô fazendo aqui pessoal? Eu coloquei alguns bronzes pra derreter, justamente pra fazer uma nova mesa do Tinkers Construct. Que é a mesa que eu vou usar pra fazer o nosso martelão bolado, né? Que é o Broad Axe. E com essa mesa aqui eu não consigo, eu consigo fazer só esse mequetrefezinho aqui. Mas a outra, eu consigo fazer um martelão bolado que derruba a árvore inteira. Tipo, como se fosse um machadão de verdade, sabe? Na vida real, um machado de verdade. E ele derruba a árvore toda e cai todas as saplings. Então eu tenho aqui bastante osso, certo? Que eu vou transformar em bone meal. Vou ficar plantando e replantando essas Rohan Wood. E quebrando com aquele machado que vai ser muito mais simples, certo? Então eu vou fazer a mesa aqui, porque o tempo que demora pra cair o líquido aqui tudo e formar o bloco, demora um pouquinho. Então eu já vou fazer a mesa pronta. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que faz. Deixa eu ver aqui como que é o nome... Como que é o nome da mesa? Eu esqueci, é Forge, né? Acho que é Tool Forge. Isso, galera, é Tool Forge mesmo. Como eu vou fazer de bronze, eu vou mostrar com o de bronze pra vocês. É dois blocos, coloca a Tool Station que a gente tem. E o Serial de Bricks em cima, a gente vai fazer uma Tool Forge, certo? Que é tipo uma mesa com upgrade. Então eu vou fazer essa mesa aqui e quando estiver pronto, eu já volto com vocês. E beleza, pessoal, ficou pronta aqui a nossa mesa do Tinker, certo? Que é a Tool Forge. Eu já fiz bastante coisa aqui em off, porque o intuito do vídeo não é mexer com o Tinker, certo? Então eu já fiz a mesa, já fiz os Casting Tables aqui, tudo, etc. E bom, galera, vamos lá. Agora aqui, eu já deixei aqui alguns bronzes prontos, derretidos. Além dos que já estavam, né? Eu coloquei mais pra fazer. E aqui eu vou fazer o meu machado inteiro de bronze, galera. Inteiro, inteiro. Porque eu não vou ficar muito tempo com ele. Porque eu vou fazer ferramentas de maniolim mais à frente. Então não compensa eu deixar ele do jeito que ele tá, certo? Bom, o bronze tá selecionado. É só a gente derramar o bronze aqui, não demora muito. Porque é só três ingots, né? Ele vai demorar um pouquinho, mas já já ele faz. Bom, fizemos aqui o nosso cabo de bronze. Vamos fazer aqui o nosso... Como que é o nome do negócio aqui? O Tog Binding de bronze. Show. Nossa, bronze é bonito, né, cara? É um minério reluzente. Mas beleza, galera. Esses dois aqui demoram um pouco mais pra derramar, porque são oito ingots. Cada um, cara. Oito. É muita coisa, galera. Mas ele derrama ali também e vai fazer a nossa cabeça de machado, mano. E com esse machado, galera, vocês vão ver que ele é sensacional. Já fez a cabeça de machado. Vamos pegar aqui a nossa placa de creeper, que eu não sei até hoje pra que serve essa placa de creeper, beleza? Mas tudo bem, galera. Eu acho que deve ser algum suporte pra segurar o machado, como ele é muito pesado, né? Deve ser alguma coisa desse tipo. Beleza, pessoal. Temos aqui todos os itens do Tinkers Construct que a gente precisa pra fazer o nosso machadão. Aí agora a gente vem aqui na nossa Tool Forge. Dá um clique aqui. A gente vem. Coloca o cabo. Coloca o Tog Binding. Coloca a cabeça do machado. E coloca o Bronze Large Plate. E beleza, galera. Temos aqui um Bronze Lumber X, beleza? Vamos guardar aqui essas coisas que eu não vou usar, ok? Eu podia ter feito um de pedra aqui, inclusive. Mas eu não vou nem mexer com isso. Por quê? Porque eu já tenho um de bronze, né? Pra que eu vou fazer o de pedra? Então deixo o de pedra jogado aí até ele de spawnar. E bom, galera. Uma demonstração. Essa árvore aqui eu ficaria um tempinho pra quebrar. Eu ia ter que ter a jetpack lá em cima, tal. Olha só isso aqui. Eu quebro ela rápido e ela derrama inteira. Beleza? Derrama, né? Como se fosse um líquido. Ela quebra e derruba inteira, pessoal. Então isso aqui é muito melhor pra gente. Inclusive, as árvores do... Do coisa? Como que é o nome? Do Witchery? Vocês podem ver aqui que elas são árvores mais largas, né? Elas têm troncos em lugares diferentes. Não é um tronco reto. Então eu ia ter que ficar procurando o tronco dentro das folhas pra fazer, bababá. Então, galera, é complicadaço. Mas agora aqui com as nossas árvores de Rohan e os bone mills já vai ficar bem mais fácil pra gente. Então vamos lá, galera. Vamos plantar aqui as nossas árvores de Rohan. Eu acho que aqui já é um bom lugar. Que aí a gente só planta, faz assim e quebra. Ó, ele vai quebrar rapidinho pra gente. A gente já planta outra e já cai as saplings, ó. Já vai caindo as saplings ali. Já planta. Opa, eu quebrei no shift. Se eu quebrar no shift ela não vai, ó. A gente já planta e vai. Aí vem e quebra. Aí a gente já planta e vai. Aí a gente vem e quebra. Aí a gente planta e vai. Bom, galera, eu já repeti isso aqui umas 5 vezes, né? Mas beleza, ó. Quebrou tudo aqui. Já dropou tudo que a gente precisa. E de 6 saplings em apenas alguns segundos, nós fomos pra 20 e quantas saplings? 29 e tem mais alguma perdida? Ah, 30 saplings, galera. Só isso. Aqui, ó. 30 saplings. Fechou. Galera, 30 saplings em alguns segundos eu não gastei nada do meu bone meal, beleza? E bom, galera, vamos fazer o seguinte. Agora eu tô aqui com a minha nether hack, que eu peguei lá no nether. E vamos lá. Eu nem precisava ter ido no nether pra pegar nether hack, mas eu fui lá só pra pegar quartzo, galera. Pra dar um upgrade na minha espada. E em breve eu vou dar mais upgrades nela, beleza? Não sei nem se eu vou ficar com ela até o fim da série, mas tranquilo. Com a nossa nether hack agora, eu posso simplesmente colocar ela aqui embaixo. Olha só isso aqui. Coloca ela aqui. Ativa. Deixa eu só pegar essa grama. Ai, lagou. Pronto. E agora que o nosso caldeirão tá ativado. Deixa eu só pegar... Tá ativado não, é? Ele tá aí, né? Bom, galera, vamos fazer o seguinte. Agora é só a gente colocar... Deixa eu separar algumas das Rohan saplings, que é caso eu precise plantar de novo. E agora é só a gente colocar isso aí e deixar. Bom, deixa eu fazer uma outra coisa, que eu preciso fazer uma fonte infinita de água ao lado desse caldeirão, galera, porque tá complicado. Depois, mais à frente, pessoal, eu vou fazer um sistema automático pra recarregar esse caldeirão sem precisar ficar pegando água e etc, etc. Bom, vamos comer aqui uma torradona. Come a torradona. E vamos lá, galera. Vamos fazer aqui... Ah, beleza, Matso. Beleza. Vamos... Nossa, gente. Calma, 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 calma. Ai! Cadê? Joga água aqui no topo da água. Joga água aqui no topo da árvore. Beleza, Matso. Coloca fogo na floresta. Ih, animal. Vambora, vambora. Apaga esse fogo aí, pelo amor de Deus. Ai! Ah, mentira que acabou a bateria do meu jetpack. Tá tudo dando certo. Beleza, mano. Ah, mano, não acredito. Pra que isso aí? Tem necessidade? Não tem. Tem mais alguma coisa pegando fogo? Tem porque eu tô ouvindo barulho. Ah, mano. Essas árvores aqui pegando fogo. Ah, gente. Pera aí. Tava tudo indo tão bem, cara. Pronto. Agora acho que parou de pegar fogo. Sai, demônio. Pronto. Agora parou. Parou porque não tem mais barulho. É, eu acho que parou porque não tem mais barulho mesmo. Galera, olha só isso aqui. Não, ainda tá pegando fogo em alguma coisa. Em algum lugar tá pegando fogo. Ah, mas eu vou fazer o seguinte. Me dá isso aqui, vai. Ah, eu não quero mais saber dessa árvore aqui também, não. Vai se lascar. Tchau. Vaza. Se não fosse essa árvore de rubber aqui, não teria passado pra árvore de coisa aqui, ó. Pra árvore de altern. Galera, olha. Vocês lembram que o meu altar tava com 1.400, né? Sai, coiso. Mas que coisa chata. Para de pegar fogo nos trem. Pronto, ó. Agora parou. Agora parou. Vocês lembram que o meu altar tava com 1.400. Eu tirei um pouco de natureza dele e já caiu pra 1.200, mano. 1.200! Pra vocês terem uma noção. Desculpa por me exaltar. Mas beleza, galera. Vamos lá. Sem neurose, sem neurose. Pegou fogo? Pegou fogo. Não tem problema. Não tem problema. Põe aqui. E agora não vai pegar mais fogo, beleza? Bom, vamos lá. Vamos colocar aqui. Agora é só a gente encher de água isso aqui que ele vai começar a borbulhar, certo? E vamos encher os meus dois baldes pra eu fazer outra fonte infinita depois. E aqui já conseguimos o nosso Whiff of Magic. Então vamos dar um TPzinho lá na nossa casa, né? Nossa casinha temporária. E vamos fazer um pouco do... Como que é o nome? Da destillery, na verdade. A gente tem que fazer o diamante bolado primeiro. Vamos pegar aqui ouro, que eu acho que eu tenho. Eu não tenho ferro. Eu vou ter que fazer ferro. Onde é que eu tenho? Iron. Aqui, iron ore. A gente passa ele pra cá. E depois a gente só queima ele ali. Putz, não tem carvão aqui, mano? Tem Charcot. Funciona com Charcot? Acho que não. Funciona. Beleza, funciona com Charcot. Não tem problema nenhum. A nossa Bat Box tem bastante energia. Eu acho que eu não vou nem passar por aqui, porque demora muito, galera. Tem alguns Playjar fazendo. Mas beleza, pessoal. Vamos lá. O que eu preciso fazer pra fazer a nossa destillery? Como que é o nome? Arroba o Witchery. E é esse item aqui, a destillery. Eu vou precisar de iron. Tá, ok. Quatro irons. Dois ouros. E a Tuned Stone. Um balde de lava, um If of Magic e um diamante. Tranquilinho pra pegar, mano. Vamos deixar um balde de água aqui. Vamos dar um TP aqui no nosso lava. Não, não é aqui. Vamos dar um TP no nosso diamante. É que esse lava, eu setei o Waypoint, galera. Só que eu esqueci de... Como que é o nome? Eu esqueci de... Setar a altura dele, mano. Eu lembro que... É que quando o mapa bugou, né? Vocês lembram que eu tinha que vir buscar lava aqui. Aí eu setei o Waypoint e não setei a altura. Beleza, Matos. Beleza. Vamos quebrar aqui o nosso negócio. Vamos pegar um pouco de lava. Onde é que eu vou pôr isso aqui? Putz, mano. Onde é que eu vou pôr isso aqui? Põe aqui, ó. Beleza. Põe uma aguinha ali. Pega uma lava. E vamos dar um TP na nossa casa. Eu não achei que ia ser tão complicado fazer esse bagulho, não. Eu achei que ia ser mais fácil. Mas beleza. Lava, o diamante e o If of Magic. Fizemos uma A Tuned Stone. Beleza. Ele devolve o balde pra mim, como todos os outros mods. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente coloca isso aqui aqui. Coloca quatro irons. A A Tuned Stone. E os Clay Jars. E temos a nossa Distillery, galera. E essa Distillery, galera, ela funciona de uma forma bem diferente, pessoal. Por quê? Porque ela não utiliza nenhum... Deixa eu colocar meu jetpack pra carregar. Porque ela não utiliza nenhum tipo de combustível, pessoal. Mas, Matos, como é que ela funciona? Ela não usa nenhum tipo de combustível? O que você tá falando? Você tá doido? Galera, ela usa simplesmente a força do altar pra funcionar. Então eu tenho que colocar ela perto do altar. Se eu tirar, ó. Ela não tá perto o suficiente. Então tem aqui um xizinho de bloqueado. Como se ela não pudesse funcionar, certo? Então a gente pega aqui a nossa Distillery. Já carregou? Tá quase carregando, né? Vai consumir toda a minha energia. Mas não tem problema. Depois eu pego mais carvão, galera. E carrega logo. Tá bom, tá bom. Isso aqui é suficiente. Bom, vamos lá, gente. E se eu colocar ela perto do altar, ela vai consumir a energia do meu altar pra funcionar, pessoal. Olha só. Vamos vir aqui perto do meu altar. Depois eu vou ter que plantar mais árvores aqui, por causa que... Senão vai ficar complicado, né? Ó, a gente vai colocar ela aqui. E aqui perto do altar... Ai, ai. Ué, tem um jockey. Como que é o nome disso? Eu acho que é um jockey. Que é um esqueleto na aranha. Ai, ai. Sai, trem. Ó, aqui ela já reconheceu o altar. Vocês viram que quando eu cliquei, não tinha reconhecido ainda. Mas ela já reconheceu que tem um altar aqui perto. E quando o altar tá aqui, ela reconhece. Mas pra que você fez isso, Matos? Olha só, galera. Deixa eu pegar aqui as receitas com a destillery. Ó. Essas aqui são todas as receitas que a destillery me deixa fazer. Não, pera. Pera aí. É que tem algumas dessas essências aqui que eu só posso fazer na destillery. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, isso aqui é na destillery. É só eu colocar uma enderpearl com clay jar embaixo que ela vai fazer isso aqui. Cinco enderpearls, mais ou menos, e um width of magic, beleza? Porém, tem algumas outras coisas, tipo esse diamond vapor, que eu acho que é só na destillery também. Que eu preciso de um oil of vitrol, um diamante. Eu vou conseguir diamond vapor e um odor da puridade. Então, que é... Então, eu só consigo fazer essas coisas aqui. E essas coisas eu uso pra fazer os rituais, beleza? Por isso que eu tive que fazer essa destillery aqui, que é o próximo vídeo. Eu acho que eu já vou poder começar a mexer com alguns rituais pra vocês. E mostrar porque que o witchery é um mod tão difícil de mexer nele. E todo mundo gosta de mexer nele justamente por isso, beleza? Mas, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais. Isso ajuda bastante na divulgação do vídeo e da série. Comenta aí embaixo o que você achou do episódio. E se inscreve no canal pra não perder mais nenhum dos nossos vídeos, beleza? E é isso aí, pessoal. Valeu, falhou e fui! Tchau!